Parece que tudo tá pronto. Pois é. A Rick fez isso aqui pro volante. Vamos dirigir até a porta da frente, pular, e tchau, milícia. Ok, tem certeza que topa fazer isso? Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só. Cruzão. Olha, buzzer, a gente sabe que essa viagem provavelmente não tem volta. Beleza. Não vou precisar dirigir na volta. Porra, claro que eu topo. Ah, mas tem mais uma coisa. Só uma dupla de motoqueiros tentaria fazer uma loucura dessas. Só o nosso. Isso. Como nessa, então? Ou não? Pode apostar. Parece que a Rick vai junto, pelo jeito. E aí, Dick? Bela jaqueta, ficou bem em você. Ricky, Eddie, valeu mesmo, mas o buzzer e eu temos que resolver umas paradas. A notícia se espalhou. Seu discurso comoveu mais gente do que imaginava, Dick. Olha, eu te disse, não dá pra fazer isso sozinho. Isso é loucura. Não dá pra fazer nada. Ninguém tá nessa por você. É por causa dele. Pelo Iron Mike. Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Espero que não se importe. Eu avisei alguns amigos seus lá do norte. Quando a história de que a gente ia revidar se espalhou, não tinha mais como evitar. Ô! Ouvi dizer que você tá querendo dar um passeio e pedir que aqueles putos da milícia venham pra cá, querem mandar na gente. Como você ajudou tanta gente, achei melhor aparecer. É um prazer contar com vocês. Benny. E aí, Dick? Foca no trabalho? Tô focando no trabalho, trabalhando duro pra ganhar comida. Agora, sair numa missão idiota e tomar tiro, tô fora. Benny, escuta só isso aqui. Nem vem. Nem vem. Tô fora dessa. Tadzoeira? Hot Springs? É. Eu contatei o Alka. Dick. Oi, Alka. A Tucker mandou dizer que não vai participar da briga, mas queria estar aqui. Aposto que sim. Que não estaríamos aqui se não fosse pela sua ajuda. Viemos retribuir o favor. Beleza. Ok. Estão prontos pra socar porrada na milícia? Prontos pra rodar. Isso, Dick. Isso, Dick. Beleza. Beleza. Escutem aqui. O plano é simples. O Buser e eu vamos atacar o Portão Norte e explodir a porra toda. Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul. O que vocês vão fazer é seguir a Rick. Beleza? Vamos nessa? E vocês duas estão prontos? Escuta, eu vou contatar vocês quando a gente atacar a ponte. Não avancem antes. Ok. Beleza. Então vamos nessa. Meu pai, oh, Mike. Ei, Buser, temos que pular. Ei, Busman, hora de ir. Só temos uma chance, irmão. Que merda, Buser. Vai. Salva a tua pató. Vamos, sir! 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 Luzer, por que você não pulou? Você devia. Você devia ter pulado. Luzer. Caralho! Gente, rola, rola, rola! Ah, caralho, Buzzer! Ah, caralho, Buzzer! Por favor! Me arranja água, que é lá? Eu vou matar! Vocês todos, seus putos! Me aperta! Me aperta! Me aperta! Sara! Sara! Preciso encontrar a Sara! Tchau! Que pesada! Ah, caralho! Ah, você não vai me segurar! Anda, seu filho da puta! Preciso me carregar! Não vai me segurar! Ok! Aguenta aí, Sara! Eu posso chegar! Não vai me segurar! Não vai me segurar! Arca! Preciso chegar na arca! Beleza! Beleza! Tá fechada! Vamos pra caverna de cima! Anda! Vai! Sobe lá e prepare os explosivos! Eu disse anda, caralho! Vai! Entendeu? Então vai! Anda, anda, anda! Esquizo! Esquizo! O filho da puta do Esquizo! Tô indo, Esquizo! Ah, então vamos fazer isso do jeito difícil! Preciso chegar no alto do cone! Preciso chegar no alto do cone! Ah, tenho que achar um jeito de passar por esses caras! Ah, tenho que achar um jeito de passar por esses caras! Tem! 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 Atirador, deve estar na torre. Preciso pegar ele, preciso pegar ele. Preciso passar por esses caras. Preciso pegar ele. 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 E aí Isso deve resolver. Vamos lá, vamos lá. Oh! Baby! Anda logo! Vai se fuder! Quer que eu exploda nós dois? Puta merda! Tá ouvindo? Anda logo! Pronto! Tá pronto! Quantas foram? O suficiente! Vamos voltar pro coronel! Vamos! Capitão Sarkozy! Informando! Nós! Quantas bombas vocês plantaram? Capitão! Não deu tempo de colocar todas! O quê? Ai, caralho! Quantas? Três! Três, senhor! Ok, ok! Eu vou descer e pegar o detonador com o Weaver! Defendam a entrada da caverna! Beleza? Ninguém desce aqui! Sim, senhor! Entendido, senhor! Ninguém desce! E sai dessa porra desse canal! Não é mais seguro! Esquiso! Ah, seu filho da puta! Três bombas! Preciso achar todas! A Sara e os chazinhos dela! Mas mete que vá pro inferno! Mas mete que vá pro inferno! Uma tá aqui! Merda! Preciso desarmar! Pronto! Ok, caralho! Cadê as outras? Tô indo, Esquiso! Espera por mim! Tô indo, Esquiso! Espera por mim! Tô indo, Esquiso! 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 Ah! Anda, sua filha da puta. Pronto. Ok, acho que foi. Mais uma. Preciso achar a última. Estou quase aí, Skizu. Quase chegando. Está aqui. Cuidado, cuidado. Consegui. É isso aí. Foi mal. Você não vai explodir nada hoje, Skizu. Hoje, não. Onde você se escondeu? É isso aí. Não vou parar por nada, Skizu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sente. Deixa eles irem, Coronel. Acabou, sua milícia já era. Você quer um chá? Tenho certeza que sim. Sarah, por que não serve um chá ao vagabundo? A Arca era nossa única esperança. Você sabe disso, é claro. Quando o mundo fosse purificado, seria a única coisa que possibilitaria a reconstrução daqui. Protegido e salvo pela graça de Deus. Pena que nunca encontramos alguém que tocasse piano, não é? Perry, não importa mais. Quando tudo isso se for, não terá ninguém pra ouvir música. Você nos destruiu, pelo que lutamos. Não, Coronel, você fez isso quando começou essa Guerra Santa. Sabe, se eu pudesse escolher entre você e os frenéticos, eu escolheria eles porque eles, pelo menos, só matam em busca de comida. E eles não matam mulheres desarmadas. Não! 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 O que é isso? Isso é muito mais. O que é isso? Ok. Vamos. Não! Calma! Por favor! Preciso de água. Meu Deus... Me ajuda! Eu estou sangrando! Vai, cadê o búlcer? Ele morreu. Merda, por que você não vai gostar? Ok, ok. Aí, temos como montar uma barraca de triagem ali? Ei! Tem uma caverna por ali, lá tem suprimentos e curativos. Peguem alguns homens e vão. Você e você, vamos! Ricky! Ed! Ah! Tem alguém me ouvindo! Posso ajudar, sou médica. Acabou. Todo mundo que não morreu ou ficou ferido na explosão basicamente se entregou. Cadê o búlcer? Ricky, preciso de ajuda aqui! Ricky! É a pedra! É a pedra! É a pedra! É a pedra! É a pedra, por favor! Por favor, me ajuda! Quem é alguém me ouvindo? Preciso de ajuda com o quê? Por favor, me ajuda! Eu tô com a pedra! Eu tô com o búlcer! 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 O que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé. Ih. Ei, aí. Ei. Irmãzinha. É, uma longa história. Então, soube que alguém te procurava. O quê? Ele não parava de falar disso. É, não dá o vírus pra ele. Na real, foi mais ideia dele do que... Ricky, Eddie, qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Pode pegar, irmão. Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir. As ideias do coronel não eram ruins. Só as muito loucas. Você é a segunda pessoa a me dizer isso. Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no cu. Ele largou a gente aqui. Se não fosse por ele, a gente já era. Que seja, cara. Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar. Você vai perder meu discurso. Não, não usaria a palavra perder. Dick. Bela briga. É, foi mesmo. Manny? Caralho. Olha só quem ainda tá vindo. Foca no trabalho. Foca, hein? Assim ninguém te arrependa. Nada mal pra um vagabundo. Irmão, conseguimos. Você, coçada. Cara, sabe, eu tenho que... admiti que por um momento eu achei que você ia... Achou que eu ia me explodir? Eu disse, eu tenho mais o que fazer. Eu sei que eu sei que ela tá vindo. Isso! Nada a ver. É, lá vai. O Jack ficaria orgulhoso. Tá bom. Conseguiu. Conseguimos. Vem cá. Viu? Coisas boas acontecem quando acendemos uma vela. Pois é. Isso aqui tá mais pra uma fogueira, mas... É. É. Nunca te vi fazer um discurso antes. Ah, qual é? Não vai ser um discurso. O que? Senhora. Oh, caralho. Já chega disso. Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você. É sua noite. Filho, tá... Eu sei que temos muita coisa pra reconstruir. Então eu vou ser rápido. Eu não sou um líder. Não importa o que acham, não sou. É claro que é, caralho. Mas é... Vocês fizeram uma coisa hoje. Nós fizemos uma coisa. Nós nos unimos pra lutar. Não porque algum babaca mandou. Mas porque era a coisa certa a fazer. E o mais incrível, nós vencemos. Eu vi a luta. Pra reconstruir. Eu vi a luta de vocês pra salvar vidas. Salvar pessoas. Dar comida a elas. Eu vi vocês sacrificarem tudo que tem. Tudo que são. Pra fazer do mundo um lugar melhor. E olha... Por isso continuamos aqui. Por isso que continuamos aqui. Porque se não tivermos esperança... De uma vida melhor... Ou de um futuro que importa... Por que lutamos? O Iron Mike, ele... Me disse uma vez... Que fazemos do mundo o que ele é... Com as nossas ações. O que nós fizemos? O que nós vamos fazer? Estão vendo isso? Isso! Isso! Esse é o primeiro passo. Achei que não ia fazer um discurso. É... Foi mal. E como foi? Sabia até que não foi ruim. Para um motoqueiro bandido. Motoqueiro bandido? É... Bom, está pronta para rodar? Patrula. Não sei. Depende aonde vamos. Aonde a gente quiser. Então... Não sei. Tchau. Não sei. Você tem alguns instig que... Tchau. O que é isso? O que é isso?